Música 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 A gente só está começando o nosso teletom e você não vai ficar pegando no meu pé para te dar meu celular, né? Você não vai, porque você está me devendo, eu tive que fazer tratamento psicológico E vou ficar torcendo para que o Brasil participe unido, junto, eu tenho certeza que amanhã nós vamos bater essa meta Que aí eu dou o meu telefone e o seu para o Tonzinho Isso Nosso celular Tonzinho já pulou a cerca Na hora passada o Tonzinho era meu namorado, agora quer namorar com a Adriane Já ele é evolúvel O Tonzinho quer as duas, o Tonzinho Para fazer sua doação É isso aí Para fazer uma ligação Para doar trinta reais Legal De novo Para fazer sua doação Vamos lá Para fazer uma ligação Para doar trinta reais Me dizeram que é tudo Um, dois, três, quatro, cinco, trinta Um, dois, três, quatro, cinco, trinta reais